Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem E faz a pôr Olha o flash Más de garota o drag Serão, então sai do chão, faz a pô Olha o flash, vai brincar no greve, vai brincar no greve Eu não deixava, vou, vou, vou Foda aí, caralho, isso é dia, caralho O desempenho traz o foco, o foco traz sucesso, por isso o meu prato principal Vai ser legal essa batalha da aldeia, mas quando que a cópia vai ganhar do original? Me diga, eu acho que nunca, por isso aí Torvi, não vai ser a aldeia da sua vida E hoje sua derrota, sua cabeça diferente do seu corpo vai chegar em pedra de guaratiba Hoje você vai pro cemitério, mas vai ser o caixão do lado do seu pai Mano, tô parando de crime, porque a vida é não crime e eu não posso me arriscar Só que hoje me mandaram vir aqui na aldeia, bater na tua cara feia, eu vou ter que te amassar Quando que a cópia vai ganhar do original? Sinceramente, você toma um pau, o seu verso foi horrível Você é a cópia, o outro é o original, um pode ser o mais caro, o outro é mais acessível Mano, hoje você vai tomar porrada, você não entendeu como é que aqui ia ser caô? Realmente meu fistal é tipo uma cópia, pode falar que o W é cria de camelô Cria de camelô, por isso que eu não minto, hoje eu tô brilhando muito mais do que um brico Pode ir lá limpar você, vou fazer a promoção, uma é três e duas por cinco É verdade, só que você nunca chega aos meus pés, já que a cópia vai pra Etiópia Que hoje eu tô vendendo, é cinco por dez Você tá fugindo, tá ligado que eu sou mais guerreiro Nós dois veio lá do Coliseu, mas um foi a cópia e o outro veio primeiro Volta pra peda de Guaratiba, mano, não ignora Já você volta pra... Eu nem sei onde tu mora Essa é a cultura Hoje o criador pede pra criatura Você não sabe onde eu moro, então eu já te digo Eu moro numa quebrada diferenciada, onde não encosta qualquer indivíduo E na minha quebrada, meu parceiro, eu represento o que é a favela Você não sabe, eu explico pra você O cheque da aldeia vai pra Itaquera Por isso que na batalha você sabe que a rima foi à toa Realmente o cheque vai ir pra Itaquera Na moral, quem me dera se essa rima fosse boa E você falou que você veio primeiro Veio primeiro, mas você não é melhor A gente é tipo versão celular Primeiro vem a Bieta, depois vem a Pro Depois vem a Pro Mano, tá ligado que agora eu vou matar Três aldeias de trio seguido O que é que esse Samsung quer falar? Não dá pra você, parceiro, tá ligado que agora tá de pose É igual aquela rima do Orois, você não ficou bonito nem na foto do iPhone 14 Não, meu mano, agora Sabe que eu vou além Perdi pro filho do Neo E pro filho do Prado também Não entendeu? Essa é a intriga Eu tô igual o Prado Olha o tamanho da minha barriga Então começo, sabe que a casa cai Esse cara é muito fraco, nem falo que é meu pai Carteirou pra ganhar round e é cuzão Aproveita que já mostrou a carteira e paga a minha pensão Então aqui eu vou falar que o verso que incendeia Ele jogou que já ganhou três aniversários da aldeia Daqui a duas horas eu faço aniversário Por isso que você é otário Não ganha aniversário da aldeia Mas vou levar a aldeia de aniversário Não, você tá prometendo pra caralho Só que meu mano, você não vai cumprir Porque o seu papo, meu mano, é só de promessa Não é de MC Caralho, você vai fazer isso duas vezes na sua vida Você ganhou a retrasada, eu ganhei a passada Não, e vai ganhar três aldeias seguidas Essas coisas já acontece E acho que esse papo aqui que te entristece Vocês parecem o Palmeiras contra Itaquera Eu tô sincero Corinthians ganhou hoje E vocês levam outro 2 a 0 Mas nós ganhamos o primeiro Vocês são baba-ovo Cês tão de sacanagem Vai me roubar de novo Eu tô indignado Chupa de referência de quem tá puto com o jurado Irmão, vou te dizer Talvez a culpa não seja dele Seja de você Eu vou te matar, meu mano E nem vou te pedir desculpa Você falou que essa porra é minha culpa Mas você lembra Nós veio do Coliseu Se eu bater na tua cara, mano, Nel Tem culpa, eu? Do nada voltou pra gastação Antes ele tava na poesia Não sabe o que é ser rapper de vagão Torvi, na moral Você tá pensando que é o MC É melhor você pegar essa vergonha E voltar pra Pedra de Guaratiba Cadê as palmas? Cadê as palmas? Calão do caralho Magulho foda, mano Agora a votação jurados é com vocês Em 3, 2, 1 Temos 3 votos Mel e a Jota são os grandes campeões Mas isso é batalha da aldeia que todo mundo ama Eita, caralho, rei da cristã É que segunda-feira é o merente da semana Eita, caralho, rei da cristã E os filhos campeões? Eita, cadê? 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 Faz aí o freestyle! Da porra! Da porra! Aê, minha tropa! Aê, minha tropa! Pode dar um passo? Ainda? Quer começar? No round, o moleque tá lembrando muito eu no meu auge. Na época que eu rimava contra o Emicida, mas ninguém filmou que era em Pedra de Guaratiba. Mas tá tranquilo, que coisa feia! Chuva de referência de quem chegou na final da aldeia! Na moral, isso seria fatality no nacional! Aê, menor! Eu tô bolado, indignado, tô revoltado. Mentira, tô feliz! Olha o tamanho do teu nariz! Hip Hop sempre foi minha raiz. Hoje o bagulho tá doido, tá com critério. A aldeia tá tão loucura que até o Torvi tá rimando sério. Mas eu rimo sem mistério. Obrigado, tá uma uva. Satisfação a quem veio, mesmo embaixo de chuva. Eu tô em São Paulo, nós é do Rio de Janeiro. Isso não importa, o que importa é ter nosso tempero. E eu sou verdadeiro, rimo de janeiro a janeiro. Não importa o nosso estado, nós representa todo o brasileiro. E é nós, obrigado. Eu sou rapper de vagão. Já rimei no busão. Já rimei em congestão. Já rimei fraco, forte, mas tô em ação. E hoje nós tira várias pessoas de dentro da depressão. E isso é foda. Irmão, lembra da época do Copão. Que já não falava que o AJ não ia ser nada, não ia cumprir a função. Que já não falava que o AJ nunca ia ser hypado. Hoje eles conhecem o tal do AJ Vaziada. Esse moleque é foda, é persistência. Além de tudo, ainda é sinal de resistência. Vou deixar tu rimar e eu tô na moral. Já tô declarando qual é a minha torcida no Nacional. Rapaziada, satisfação por poder colar na cara e fazer improvisação. Até porque sabe que não se desmerece. Três cariocas na final da aldeia, uma prova que milagres acontecem. Mas aí, é muito bom cê ser bom recebido. Fazer o verso que é bom, freestyle que sempre é bonito. Mas aqui não se acompanhe. Vim na aldeia, apanhei pro meu pai, tá tranquilo? Vou contar tudo pra minha mãe. Aí rapaziada, eu não entendo muito o que dizer. Porque toda semana eu só tô acostumado a agradecer. Quando eu perco, quando eu ganho. Quando eu bato, quando eu apanho. Só de estar em cima desse palco é uma felicidade sem tamanho. E vocês não tem noção de quanto isso é superação. Pra mim, eu espero que seja na história de vários irmãos. Não é só uma folhinha na minha mão, é um movimento. É um momento de glória. É algo que pra sempre vai ficar marcado na minha história. Tá ligado? Minha memória, se eu lembro, é de sete anos atrás. Naquela época que eu queria ganhar isso, acho que muito mais. Na época que eu queria comprovar, provar pra mim. Que eu podia ser um MC, que minha carreira não ia ter um fim. Sete anos passou, eu não desisti. Eu continuei lutando. E hoje nós é campeão, acho que na quarta vez aqui desse ano. Então eu só falo, rapaziada, se você tem um sonho, continua. Porque você não sabe quando vai chegar a vez que é sua. E aí? 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 E aí?